Amo você e eu me amo, vamos dançar pessoal, vamos andando, pule muito alto, dê um belo salto, arrasou, e assim você dançou, dançando, onde você estiver, como puder, você vai estar pronto quando a dança vier, amo você e eu me amo, temos muito a fazer e nem reclamo, como rir e brincar, algo novo, aprender, adoro amigos como você, amo você e eu me amo, hoje tudo pode acontecer, porque amo você. Amo você